O Coronel Leober esteve lá essa semana numa reunião em Brasília e eu tive a oportunidade de ouvi-lo em rede nacional e tanto ele quanto o governador Confúcio Moura com um discurso extremamente afinado. Nosso problema não é dentro da cadeia, nosso problema está na fronteira. Boa tarde, Coronel. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu acho que realmente esse é o assunto mais importante de hoje. Boa tarde, Léo. É sempre importante a gente vir aqui. Gosto muito, já falei isso várias vezes, pelo formato que as coisas são discutidas e isso eu acho que quase todos agora concordam. Os problemas são sistêmicos, não é uma coisa que você resolva simplesmente com uma prisão ou com uma abordagem da polícia ou com uma ponte. Isso são artefatos, são medidas, são ferramentas que nós utilizamos para conduzir as ações públicas, as nossas ações, que nada mais são do que atender a necessidade da população. Então, por exemplo, a imprensa atende a necessidade da população como? Fazendo uma comunicação transparente, de pesquisa, movendo o setor público para uma direção, para resolver problemas. Então, na mesma coisa, no mesmo formato está a segurança pública. Nós temos um entendimento agora bem adiantado. Segurança pública é uma coisa que envolve todos, todos mesmo, inclusive a população. Nós precisamos discutir segurança pública com base na ponta. Então, quem usa o serviço, a condição de segurança, ela tem a ver com questões sociais, econômicas, de um modo geral, emocionais, que são já resultados dessas primeiras duas. Então, o que a gente tem que tratar é na origem. Então, por essa razão que eu estou concordando com o que você falou, o que a gente fez lá em Brasília, eu acho também, acredito que tenha sido uma coisa muito importante, e que eu acredito que, na verdade, foi uma ação de vários secretários de segurança, que é atacar o problema na origem. As drogas, elas não estão no presídio. Também estão no presídio, mas as drogas estão nas escolas. As drogas afetam os adolescentes. O governador, ele é muito pontual no discurso que eu, desde que eu conheço ele, ele faz. O governo tem tentado tratar melhor dessa situação. Os adolescentes, às vezes, não concluem o ensino médio. Eles são afetados por um crime organizado, que distribui não só no presídio. No presídio é num formato de competição mercadológica. Mas na cidade, eles gerenciam a condição de insegurança, eles promovem a condição de insegurança, porque eles são livres para trazer para dentro dos estados. E aí não é uma coisa transnacional apenas de responsabilidade da Polícia Federal ou das Forças Armadas. Isso é a parte constitucional do processo. Quem combate isso são as Polícias Federais e as Forças Armadas. Mas o crime, ele acontece dentro do município, que é onde está a população. Me diz uma coisa, coronel. Hoje, o senhor, como secretário de Segurança, e inteirado de tudo isso que aconteceu lá, até porque a gente teve ali a oportunidade de ver diversas manifestações da cúpula do governo, que cá para nós está perdido com relação a essa questão de como enfrentar... É o plano nacional. É. Mas esse plano nacional, que é um plano que vem sendo discutido há muito tempo e que vinha sendo jogado para o lado, deixa aí para ver uma outra hora. Agora vai ter que ser imposto ou colocado, ou melhor, imposto ou não posto, nesta condição de crise. Como é que vai ficar a questão da fronteira, que o senhor falou lá muito bem, e o governador também. Aliás, foram as duas vozes que eu ouvi falando a respeito desse assunto, porque o resto só queria dinheiro para resolver o problema pontual. É exatamente isso. Existiu o plano nacional e uma agenda que iria tratar com 27 estados para concordarem com o plano nacional, lançamento do plano nacional de segurança pública. Nós, durante a nossa análise do plano, foi durante uma semana que nós fizemos isso, nós identificamos que o plano, por mais que ele estivesse amplo, haviam algumas coisas que na região norte não estavam contempladas. Porque se nós estamos falando de origem, e a droga é uma dessas origens, é um dos fatores fundamentais e relevantes para a questão de segurança, e tem a ver com o crime organizado também, é lógico, nós precisamos tratar a coisa regionalmente. A realidade de São Paulo, que é o maior consumidor de drogas do Brasil, não é a realidade. A violência de São Paulo, por causa disso, não é a mesma realidade da fronteira. Porque quem tem que combater isso, está aqui na nossa porta. Colômbia, Peru, Venezuela, lá em cima, perto de Roraima, e aí entra a Goiânia também, e a Bolívia aqui do nosso lado. E daí entra o Paraguai, aqui pertinho também. É, o Paraguai que é o maior produtor de maconha do mundo, vamos dizer assim. Então a gente precisa, precisava sistematizar, fazer uma coisa mais sistêmica, melhor dizendo. E daí na reunião, logo cedo, ao invés de nós concordarmos com isso, não que nós discordamos, o plano tem muitas coisas boas. Mas nós identificamos, bom, as Forças Armadas vão atuar. Como é que vai ser custeado isso, se as Forças Armadas já têm a obrigação no CISFROM, que é o Sistema Nacional de Fronteiras, de fazer isso? E com o orçamento quebrado. Isso não estava no plano, esse orçamento. Você sabe que isso foi uma ação direta do governo de Rondônia. O governador, liderando junto com os governadores do Norte, e aí, sem citar nomes, eles foram fantásticos. Eu participei dessa reunião prévia com os governadores, prévia com o secretário de Segurança do Brasil, e daí nós tomamos a posição de... Precisamos assessorar, e o presidente Michel Temer, ele nos ouviu, isso há de se convir, e o Ministério da Justiça também concordou, e a agenda nacional foi cancelada, e virou uma agenda do Norte. Uma agenda de Rondônia, uma agenda do Amazonas, do Acre, inclusive da Amazônia é legal, porque daí incluiu também Tocantins, Mato Grosso. Ou seja, tratar os Brasis da forma como os Brasis são colocados. A nossa realidade é diferente do Rio Grande do Sul, não é? O presidente adotou uma posição, assim, totalmente estratégica e de entendimento. Ele disse, olha, realmente, nós vamos discutir melhor esse plano. Então, o que nós vamos fazer agora é desenvolver aquela ação, com a contribuição do Norte, que foi isso que foi feito, a gente pode falar depois mais detalhadamente quais são os avanços, e quem vai dizer o que precisa são os Estados, nessa complementação. Vamos falar, então, a respeito desse assunto, de como é que vai ser esse plano de ação, e onde é que vai estar o dinheiro? Isso. Então, aí, na questão, primeiro, do apoio das Forças Armadas, tanto nas cidades, na área do sistema prisional, dando um apoio técnico, até de equipamentos, para monitoramento dos presídios, e auxílio nas revistas. Que o pessoal confunde muito que, ah, o Exército vai revistar presos, o Exército não vai revistar os presos. Eles vão apoiar as ações de revista. Vai revistar a cela, né? Isso. Com equipamentos. Isso. E nós vamos fazer, aí fica, não vamos entrar em detalhes, mas é uma questão operacional, mas o Exército vai estar mais presente junto conosco, com a nossa Companhia de Operações Especiais, com a nossa Polícia Militar, com a Polícia Civil, em apoio ao Sejus, que tem, sim, uma condição melhor até de trabalhar daí nos problemas mais pontuais, que são internos, intracórporos, lá no presídio, lá no... E também, não é só isso, que daí é a correção do decreto do presidente, uma correção não, uma sugestão, uma contribuição. Na fronteira, as Forças Armadas precisam atuar. E daí nós conseguimos, e essa é a ação do governo de Rondônia. Foi uma iniciativa direta, através do governador mesmo, Confúcio Moura, que disse, olha, o GESFRON, ele já prevê que o Exército, as Forças Armadas, a Marinha e a Aeronáutica, não é só o Exército. Se nós temos 1.300 quilômetros de dois rios, Mamoré e Guaporé, e a Marinha fiscaliza nisso aí, ela pode atuar. Por que ela não atua? Porque ela não tem o recurso. E nós conseguimos, numa ação transversal, dizer e ajudar que o Ministério da Justiça conseguisse com o Ministério da Defesa esse apoio, custeando a operação do Ministério da Defesa. Eu lhe pergunto uma coisa. 450 milhões de reais. Há a possibilidade de nós recebermos dinheiro externo, porque, na verdade, é o seguinte, a droga que entra aqui, ela sai via Manaus, Belém, Natal, Recife, quer dizer, pelo lado, para a Europa, e internamente, internamente, ela vai aqui para São Paulo e Rio de Janeiro, e aí, o mapa da droga está pronto. Todo mundo conhece, sabe exatamente como. Perfeitamente. Existe a possibilidade de a gente receber, por exemplo, de União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, recursos para que a gente faça o combate aqui na porta da... Essa foi uma indicação que foi feita pontualmente dentro da reunião do ministro com o secretário de Segurança Pública e do sistema prisional também, porque é um assunto Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. E, certamente, Léo, e você foi pontual, você enxergou mais ainda do que só combater o crime transnacional, que é se os países são vizinhos. Existem acordos no sul do Mercosul e os acordos dos grandes países, G8 e outros países, inclusive os Estados Unidos, são um dos maiores consumidores, né? Isso. Também. E eles podem nos apoiar. Mas, como é uma coisa mais ampla, é uma questão nacional que vai ser debatida o próprio Presidente da República na União da Tarde de ontem. Mencionou essa possibilidade e isso deve acontecer também. No que nos afeta, nós vamos fazer ações complementares, aí para responder a sua pergunta, a atuação das Forças Armadas com o custeio total da União. Então, para cada militar empregado na operação na fronteira, se tem o Mamoré e o Guaporé, que são rios limítrofes internacionais, vamos dizer assim, o Exército vai atuar mais próximo disso, até a metade do rio, vamos dizer assim, porque tem a questão fronteiriça, tem rios tributários, que também transportam drogas e outras coisas, que são rondonenses. Então, para Caás e outros rios. Aí nós vamos poder dar um suporte dentro, rios e rodovias, dentro do perímetro estadual, vamos dizer assim, rondonense, com policiais nossos, civis, militares, bombeiros, Politec, custeados pela União. Para cada um da União, dois nossos com custeio pela União. Então, isso é um avanço fantástico, porque nós não temos mais a perna e a condição de fazer esse custeio. E daí também, efetivamente, posteriormente, com certeza, com equipamentos e coisas. Porque o principal, e aí você também foi pontual, não é só o recurso. Nós precisamos adquirir uma condição de enfrentamento adequada. Estou me lembrando aqui... São ferramentas de trabalho. Estou me lembrando aqui do general Costa Neves, que me disse aqui uma vez, Léo, a coisa que eu mais sinto na vida, o que mais me incomoda, é ter uma ação para fazer. E eu não ter a condição de fazer, porque eu sou soldado, fui preparado para isso. É a expressão dele, né? E eu sei exatamente o que é isso. Quem é comandante militar, principalmente, que está vendo ali a coisa acontecer, deve se sentir frustrado e enormemente, porque não consegue resolver aquele assunto. É a mesma... Eu queria lhe perguntar o seguinte, dessa reunião, tem alguma outra coisa que saiu, ou pelo menos foi levantada. não dá para fazer segurança pública apenas com a União e Estado. Como é que ficam as prefeituras? O município, nossas prefeituras aqui. Foi discutido lá também, por exemplo, nós vamos pontuar. Então, nós temos a fronteira, vamos atuar. Nós temos os municípios, naquela faixa de fronteira, porque a lei é bem clara, 150 quilômetros da faixa de fronteira, que é a garantia da lei da ordem nesses 150 quilômetros. Considerando a questão pesada, que nós estamos vivendo, nos presídios e ameaças, nós vamos identificar quais são esses municípios. Então, nós já vamos chamar os municípios para um diálogo direto sobre isso e vamos contribuir em algumas coisas, mas o município vai fazer também algumas contribuições. Também os outros poderes. E essa discussão vai ser via governo do Estado, Casa Civil, já vai ser provocada, aí o secretário Emerson já está... Tivemos uma reunião hoje de manhã sobre isso, que é a demanda, porque os poderes também estiveram lá em reuniões com o Ministério da Justiça. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aí tem o Ministério Público, até o Tribunal de Contas. Isso daí, numa outra esfera, provavelmente, acho até que seria bom você conversar com eles também, eles vão ser demandados para algumas ações pontuais deles. E isso vai contribuir para uma medida, que é o que a gente falou no início, transversal. Não é só a polícia prender bandido que vai resolver a polícia, fazer barreira para ver se tem drogas. Tem ações, outras ações, que são dos outros poderes, que vão ser, junto com os municípios, vão ser tratadas efetivamente. Estou estourando o tempo, mas eu queria lhe fazer duas perguntas bem rapidinho aqui. Primeiro, com relação ali ao nosso espaço alternativo, eu deixei lá a pergunta. Está chegando a hora da gente acabar com aquela possibilidade de fechamento de rua todo dia à tarde? É, o ambiente, ele está sendo construído para isso, para evitar isso. Beleza. Então, a rodovia, inclusive, é um acesso ao aeroporto, é um acesso estratégico, e afeta, eventualmente, algumas questões de mobilidade em caso de urgência, emergência, segurança. Então, eu acredito que até é um trabalho muito bom, a gente até iniciou na época que estávamos no DR, e que o secretário Ezequiel está fazendo agora, e se Deus quiser vai concluir. É uma obra bonita, e tem que ser usada como um grande parque, e que não afete o fluxo ali. Nós temos uma outra questão que eu queria que o senhor respondesse aqui assim, se bem que ela está mais afeta a advogados e essa coisa toda legislativa. Mas, de qualquer forma, isso implica diretamente na sua posição lá dentro de enfrentamento. A questão do usuário e do traficante. O Brasil falou a respeito dessas duas coisas e fez uma confusão na cabeça de todo mundo. Moral da história, hoje, tem traficante que se diz usuário, e tem usuário que está sendo preso como traficante. Quando é que vai ser resolvido esse assunto? A grande resposta, também já é uma medida que vai acontecer agora, é a integração da inteligência, a integração definitiva. No Estado, nos presídios, isso já tem uma lei estadual, inclusive, já feita. Agora nós vamos regulamentar, é uma coisa integrada. Isso vai ajudar a gente a ser mais pontual. porque quando você tem evidências concretas de que aquilo não é uso, é comércio, é outra coisa, pode ser tráfego, é diferente. Mas para isso não precisamos ter elementos. Então nós precisamos fazer um trabalho integrado e fora com as polícias federal e outras polícias externas, as próprias polícias rodovias federal, porque nós precisamos fazer ligações que digam que... ligações entre esses crimes que vão dizer, não, isso aqui na verdade é um grande grupo, não é simplesmente consumo. Mas com a integração da inteligência a gente consegue dar as melhores evidências para que as polícias façam melhores inquéritos, cheguem a uma solução dos crimes de uma forma um pouco mais efetiva e daí a gente consiga atuar. Eu acho que o grande resultado disso tudo é a palavra integração. O governo federal integrado aos estados e municípios com os poderes também que têm a sua responsabilidade e vão ajudar integrados na questão das penas e outras coisas que daí é só para ser justo em melhores condições de dizer no caso do sistema prisional. Mas também a Seduque, a Céias e outras secretarias na questão comum, os bairros... Até as prefeituras... Terrenos baldios que guardam materiais escondidos de furtos. É um trabalho conjunto, pontual e transversal. Nada, só a segurança pública, só a polícia, só a polícia que faz, não vai resolver somente isso. Não resolve absolutamente. Obrigado, coronel. Eu fico extremamente feliz. Eu acho que nas crises, às vezes, você resolve certos problemas que estavam ali. É como tumor. Você vai sarjar e vai tirá-lo. Pronto. A crise está acontecendo e eu acho que a gente vai ter muito que comemorar a partir dessa crise algumas soluções que saem daqui. E eu queria mais uma vez lhe parabenizar pela sua visão e a visão do nosso governador, Confúcio Moura, que eu acho que foi assim, diferenciado de tudo aquilo que eu vi. É, hoje a concepção do próprio Estado, do governo de Rondônia, é tudo diálogo, dividirmos os problemas, discutimos com todos. Existem muitos técnicos, no Judiciário, no Ministério Público, Bruna de Contas. Nós vamos integrar a ação. Então, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Bom, nós é que adoramos o senhor ter vindo por aqui. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. E eu só queria, saindo aqui do intervalo, com esse meu jeito, que eu sou assim mesmo, para dizer o seguinte para vocês. Estamos acertando. É que quando a água bate na bunda, o caboclo aprende a nadar. É bem desse jeito. O intervalo eu volto já já. Cidade Alerta Rondônia. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.